A redução na cobertura de vacinas no país e a volta de doenças antes erradicadas, como o sarampo, inspiraram a criação na Câmara do Grupo de Trabalho da Imunização e Cobertura Vacinal. A audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família discutiu a situação atual. Se constatou de maneira surpreendente que nós não atingimos os níveis necessários de segurança para a população, a não ser no BCG, em nenhum grupo vacinal. As vacinas obrigatórias no Brasil são as seguintes. A BCG protege a criança contra a tuberculose. A tetravalente protege o bebê contra a difteria, tétano, coqueluche e meningite. A hepatite B, tomada em três doses, que são aplicadas após o nascimento, no primeiro mês e com seis meses de idade. A pneumocócica 10 combate a pneumonia, a meningite e a otite. A vacina oral de rotavírus humano imuniza o bebê da diarreia provocada pelo micro-organismo conhecido por rotavírus. A vacina oral poliomielite protege a criança contra a chamada paralisia infantil. O Brasil, que já foi modelo para outros países por seu programa nacional de imunizações, vem sofrendo um retrocesso. O Brasil tem experimentado uma redução nos índices de cobertura vacinal. E isso tem colocado em alerta os epidemiologistas, os sanitaristas, a população, no sentido de que nós poderemos ter o avanço de doenças controladas e até eliminadas no passado. O representante do Ministério da Saúde assegurou que o governo tem mantido a distribuição regular de vacinas, que por serem produtos muito perecíveis, exigem uma logística especial de armazenamento. Uma especialização que muitas vezes os estados não conseguem acompanhar. Eu brinco que o maior prazer que eu tenho é eu querer distribuir o medicamento e o estado não ter condição de receber. Significa que a gente, então, está distribuindo bastante. Mas também é um problema significativo quando o estado não tem mais condições de receber o nosso medicamento. Aí eu preciso fazer o nosso estoque e o estoque do estado. Segundo especialistas, a volta de doenças que antes eram controladas é um fenômeno mundial. Infelizmente, as nossas coberturas têm diminuído. Isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. É um fenômeno de vários países, inclusive do hemisfério norte, dos Estados Unidos, da Europa. As razões por trás disso, às vezes, são diferentes e específicas para cada local. É importante que a gente entenda exatamente o que está por trás dessas quedas das imunizações para que a gente possa tomar as medidas corretas para trazer de volta o rumo certo do nosso programa de imunizações. No caso brasileiro, além da falta de vacinas, a redução na cobertura da imunização pode ter outras causas. Muito fake news, muitos grupos antivacinais. A própria excelência do Programa Nacional de Imunização, que é muito bom, é um exemplo internacional, deu uma certa tranquilidade e uma falsa sensação de que essas doenças não existem. Grupo de mães que não têm as informações necessárias e não conheceram, por exemplo, a polimerite, que a minha geração foi atingida em cheio. Obrigado.